Boxe. Tem vivência no boxe? Eu quero a sua opinião, porque o Matheus é um cara que estuda muito também, eu gosto dele. É, é. Porque é o técnico da seleção. Eu vi ele garoto, eu lá no Brasil, ele molequinho lá assistindo. Hoje ele é o técnico da seleção. Cara, ele falou um lance aqui no podcast que até hoje o vídeo dele sofre hater. Porque ele falou assim, Alexandre, Mike Tyson era fenomenal. Mas se você colocar no ranking de todos os tempos, de melhores boxeadores, ele não está entre os dez, pronto. Faltavam matar ele. Porque ele falou baseado em números. Mike Tyson não tem, como outros caras têm. Você concorda com essa afirmação ou não? Eu não considero o Mike Tyson um top 10 do boxe, dos pesos pesados do mundo. Não considero. Você não é a primeira pessoa do boxe que me fala isso, também não vai ser a última. Não considero mesmo. Explica por quê. Por primeiro, o Mike Tyson é um lutador limitado. Isso todo curso eu falo. Todo curso eu falo. Desculpa te contar. Para mim não é surpresa. O pessoal vai falar. Mas eu, quando paro para ler grandes nomes do boxe, falo a mesma coisa. Ele é o mais espetacular que já se viu. Aos olhos era o mais apresentável. Era o showman. Era o showman. Exatamente. Porque ele era um lutador muito violento. Muito visceral. Muito forte. Exato. Nocauteador. É. Até que ele pegou um cara inteligente que estudou ele e deu duas costas nele. Chama-se Evander Holyfield. Evander Holyfield. Exato. Mas prossiga. Então, o Mike Tyson, eu sempre dou, quando eu, no curso de capacitação, eu, é a parte até que eu gosto muito de falar no curso, que é justamente quando eu falo de ações táticas. Tática de combate, que é um dos componentes da preparação de um boxeador, é a tática. É a preparação técnica, física, psicológica, teórica e tática. O Mike Tyson é um lutador limitado, sempre foi um lutador limitado, porque ele não tem variação tática. Se você pegar a primeira luta do Mike Tyson, até a última luta do Mike Tyson, você vai ver, a tática dele de combate é única. Encurtar e bater. Encurtar e bater. É isso. Exatamente. Sempre foi. Ele não tem variação tática. Boxe tem três distâncias para se lutar. Exato. Você pode lutar na curta, na média ou na longa. Como Mike Tyson, não. Entendeu? Contra-golpe, você pode contra-golpear de resposta ou de encontro. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, você constrói uma tática de combate, levando em consideração as suas características e as características do oponente. E aí você joga e dança conforme a música. E aí eu sempre falo. Chega mais perto do microfone. A técnica não muda, é igual em qualquer lugar do mundo. Eu já falei isso aqui. Mas a tática é variável a qualquer momento. Perfeito. Eu faço uma tática para lutar com você, porque eu estudei você, eu vi o seu vídeo. E aí eu falo, bom, o cara se comporta assim, ele é canhoto, é destro, é assim, assado, ele cansa mais no início, no final, blá, blá. E aí eu construo uma tática para lutar com você que seja melhor possível para mim, para me prevalecer. Mas você pode, durante o combate, mudar. O teu estilo, você começa a lutar como destro, de repente você vira para canhoto. Opa, eu tenho que estar atento a isso, porque aí é a minha tática, eu já tenho que pensar que eu já tenho que girar mais para o outro lado, para fugir daquela outra mão dura ali. Entendeu? Então, variação, essa variação tática, ela pode acontecer assim, você sobe no rim com uma tática definida, começa a luta, no meio do round, você é obrigado a mudar a tática. Porque o teu adversário começa a se comportar diferente. Ele pode vir para cima ou ele pode ficar só esperando para te contra-golpear. Então, conforme o comportamento do adversário, você vai ter que se comportar, você vai ter que usar uma tática. Lembrando que no que ele se propunha a fazer, ele era absoluto, era muito bom. É, muito bom. Quase impossível de detê-lo. Exatamente. Agora, também tem uma coisa. Muito adversário do Tyson, que eu percebi, eu assistia todas as lutas dele, na época que a Globo passava força direto à noite, eu assistia tudo. Sugar Ray Leonard, dessa época. Roy Jones Jr. Estou com 59, né? Ih, nem parece, pô. 42 de boxe. Então, o Tyson, ele luta da mesma forma. Você acha que os adversários foram pincelados? Não, o que acontece, muito adversário que lutou com ele, você percebia, né? Existe, nos componentes da preparação do boxeador, um deles é o psicológico, até falei que ainda agora, é a parte psicológica. Teve muito lutador, teve um, por exemplo, Michael Spinks. Michael Spinks, que é o que mais passa. Você olhava no semblante do Michael Spinks, na hora que ele subiu no ringue para lutar com o Michael Spinks, ele já estava derrotado, antes de tocar o gongo. O Tyson fez assim para ele, entendeu? Ele estava derrotado, ele estava morrendo de medo. Mas ele acertou o Tyson. É, mas foi um acalteador, como todos os outros. Agora, tem um lutador que ninguém conhece, você nem vai lembrar desse nome, até eu esqueci o nome dele, porque ele é tão desconhecido, um que teve um caso até que parece que o Mike Tyson deu um soco na cara dele numa boate em Nova York, Mitch Green, lembrei, Mitch Green, puxa o cartel do Mike Tyson e tem a luta com esse cara. Esse maluco, que ninguém conhece, mas está lá, lutou 10 rounds com o Mike Tyson. Lutou 10 rounds? 10 rounds com o Mike Tyson. E não foi nocauteado. Caramba. É, puxa no YouTube que vocês vão ver. Foi para a decisão a luta? Foi para pontos, o Tyson ganhou ele por pontos. Era uma luta de 10 rounds? De 10 rounds, era uma luta de 10 rounds. E o Mitch Green não tinha medo do Mike Tyson, o Mitch Green olhava para o Mike Tyson e falava vem, vem, parecia que ele estava até possuído, o cara, o cara não tinha medo do Mike Tyson, o cara encarava mesmo, e trocava, e entrava, e saía, e tal, bicho, porra, lutadores mais bem qualificados, tecnicamente, do que esse maluco, perderam o tocaute rápido. Pessoal, além de patrocinado pela NordVPN, eu sou um usuário e entusiasta do produto. Isso tudo porque a NordVPN, por apenas R$ 9,34 ao mês, me permite acessar conteúdos bloqueados por geolocalização no país que eu estiver, por exemplo, conteúdos bloqueados no Brasil, acesso por um IP de outro país, acessar catálogos de streamings mais vastos do que os disponíveis para mim no Brasil, cotar passagens aéreas e hospedagens com preços bem mais em conta, e um dos pontos mais importantes que é a segurança cibernética. A NordVPN me oferece proteção contra vírus e arquivos maliciosos no meu computador, além de proteger toda a minha navegação, criptografando meus dados e tornando minha navegabilidade irrastreável. Então, se você, que é audiência do ConnectCast, tem tudo isso por apenas R$ 9,34 por mês no plano de dois anos, com mais quatro meses extras, agora você pode dividir essas vantagens com quem você quiser, porque assinando agora esse plano, através do link na descrição desse vídeo, você ganha um cupom de três meses extras para dividir o plano básico com quem você quiser. Você que já conhece as vantagens do NordVPN vai poder oferecer um cupom a quem ainda não possui e essa pessoa vai experimentar três meses do plano básico e com certeza vai adquirir o plano. Então é isso, galera. Se você é audiência do ConnectCast, clica aqui na descrição desse vídeo para aproveitar essas vantagens, beleza? Abraço. Agora, você quer ver outro? Esse eu vou falar de um que eu conheço pessoalmente, que eu tive na academia dele, tive no restaurante dele nos Estados Unidos em 94. Larry Holmes. Pensei que você ia falar Lennox Lewis. Não, Larry Holmes. Larry Holmes foi sete anos, se não me engano, sete anos campeão mundial dos pesos pesados invicto sem ninguém ganhar. Larry Holmes. Eu estive em 94, logo quando eu fiz a minha primeira luta profissional, logo em seguida eu fui para os Estados Unidos, estive no restaurante dele, estive na academia dele, conheci ele, tenho foto com ele e tal. Larry Holmes lutou com o Mike Tyson, já velho e aposentado. Já? Larry Holmes não é o que lutou com o Mohamed Ali antes, não, né? Eu acho que foi. Foi? E nocauteu até o Mohamed Ali. Foi. É esse mesmo. Foi ele? Foi. Acho que é isso mesmo. Tem quase certeza que é isso mesmo. É, porque eu lembro que tinha um cara que tinha 40 e poucos anos quando lutou com Tyson e Tyson tinha 20 e poucos. Exatamente. Ele já estava... Quer dizer, eu lembro? Não, eu sei disso, porque eu não vi ele ao vivo. É. Eu vi a luta, eu assisti a luta. O Mike Tyson só conseguiu nocautear o idoso Larry Holmes no quarto round. Na época que o Tyson nocauteava todo mundo no primeiro e no máximo no segundo. O Larry Holmes era o cara que boxeava, sabia tudo. Mas já era um senhor. Sim. Já era um senhor de idade. Acho que era 44 anos, 47. Devia ser por aí. Devia ser. E o Tyson vinte e pouco. Sim. Matando todo mundo no primeiro round. Entendeu? Então, o Tyson era um cara perigoso, claro. Um monstro incontestável. Porque pombo sem asa nocauteia. Sim. Ah, mas, assim, a técnica que ele usava era uma técnica, assim, refinada para o que ele se propunha a fazer, não acha? É, mas limitada. Limitada. É aquilo só. Sim, sim. Aquilo só. Peekaboo, né? Não fazia mais nada diferente. Por exemplo, o Holyfield percebeu que ele só atacava e batia e sabia bater andando para frente, indo para cima do cara. Verdade. Ele não sabia dar um passo para trás e jogar um golpe. É, não, mas não tinha nem andar para trás. Não tinha andar para trás, exatamente. Aí, o Holyfield fez ele andar para trás. Sim. Fez ele andar para trás. Duas vezes, né, cara? Duas vezes. Conseguiu neutralizar o estilo Mike Tyson. O Tyson ficou tão desesperado, uma vez que arrancou um pedaço da orelha do Holyfield. Foi. Aquela famosa mordida, né? Foi. Porque ele não se encontrava na luta, ele não achava, ele não conseguia. Lemar que se Lewis jura que evitaram deixar ele lutar com o Tyson durante a vida inteira de Tyson. Mas é ele falando, eu não sei. Aham, é. Ele não sabe. Holyfield alegava também que se ele tivesse lutado com o Tyson antes, Tyson não teria sido o Mike Tyson. Porque ele sempre olhou o jogo do Mike Tyson como algo propício para que ele bloqueasse. Eu não sei qual é a diferença de idade deles. É, também não estou ligado. Eu sou fã incondicional de Mike Tyson. Mas, quando eu comecei a ver, de novo, técnicos de boxe falando a mesma coisa, e vocês não estão falando para diminuir, vocês estão trazendo... É, fatos. É, fatos. Falei, caramba, técnicos. Nada pessoal. Não é nada pessoal. É porque o fã radicora é maluco. Inclusive, tem uma simpatia com ele hoje, ele era doidão para caramba. Ah, fuma lá aquele negocinho dele. Pô, me amarra nele. Ele é gente boa. É, gente boa, me amarra nele. Ele conseguiu fazer ali a mudança do Tyson aniquilador para o Tyson carismático. Fez uma mudança incrível. Incrível. Tirou onda. Não, e abraça o Holyfield, são amigos. Sim, todos viraram amigos ali. São sempre amigos ali. O boxe tem muito disso. Sim, isso é legal. O boxe tem muito disso. Os caras se matam no ringue, descem e se abraçam. Esse é o verdadeiro lutador de boxe. É, exatamente. É. É. Então, assim, mais um falando a mesma coisa. Quem estiver assistindo, deixe nos comentários o que acha, porque aqui o negócio é um debate. E se você for ver aí o número de títulos, o número de lutas e blá, 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 vai reiterar o que você... E o Matheus, técnico da seleção brasileira de boxe, falou também. O que não quer dizer que ele não é um monstro. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.